Boa noite amigos, sou o Danerval Junior e hoje queria mostrar para vocês aqui no canal alguns amplificadores, algumas placas de amplificadores que podemos comprar no mercado e montar um amplificador bem legal para a gente estar usando em casa, em bar ou em alguma coisa assim são placas de amplificadores prontos, precisam só de uma fonte da placa e o que mais a imaginação da gente quiser para montar essas placas também podem ser usadas para substituir algumas saídas queimadas ou placas de amplificadores antigos e acabam tendo um som muito legal eu gosto muito de amplificador, eu gosto muito de som e acabei nesses últimos 2, 3 meses adquirindo algumas placas algumas tipo Monte Você Mesmo, uma muito boa inclusive outras prontas e queria mostrar para vocês, desculpem, para ajudar vocês a comprar essas placas e não aconteceu como aconteceu comigo, que acabei comprando várias e todas funcionaram, ainda bem mas algumas eu tive algumas decepções e o custo benefício não me agradou muito eu tenho aqui essa placa que eu comprei no Mercado Livre tá, é de um fabricante chamado Gatishmani, uma placa boa, com um som muito bom eu tenho essa placa aqui, que eu comprei do Carlos Mergulhão funcionou também, uma placa boa essa aqui, que é uma placa barata, que eu comprei do amigo Coelho e me surpreendeu uma placa muito interessante, eu vou falar de uma a uma daqui a pouco essa do Mercado Livre, tipo Faça Você Mesmo muito boa, muito bom som, por incrível que pareça, pouca peça, assim, simples me surpreendeu, essa aqui, eu falo dela daqui a pouco, tá, e essa aqui, que é uma placa que eu acho que eu vou estar usando em um equipamento meu, e vou explicar para vocês o motivo de por que usar essa placa aqui, tá bom, todas as placas foram montadas no mesmo dissipador um dissipador grande, tá, foram testadas em duas caixas, na verdade eu montei duas placas de cada, né duas caixas da Infinity 8 Ohms, tá, se vocês quiserem depois eu dou o modelo da caixa e todas elas eu liguei no meu computador, com uma placa de som, som de blaster, 64 bits tocando as mesmas músicas, e eu avaliei o som com ouvido não sou especialista em som, não sou especialista em áudio mas eu gosto muito de música, e vou mostrar para vocês, vou passar para vocês a impressão que eu tive de cada uma delas, ok a primeira placa, que eu vou comentar a experiência que eu tive, é essa placa aqui foi comprada no Mercado Livre, daquele esquema monte você mesmo você compra a placa, vem os componentes, você solda e testa bom, ela tem um som bom, né, não é um amplificador ruim, mas não é um amplificador ajustado é aquele amplificador que você mesmo ajusta se tiver experiência, ou usa do jeito que ficar o que que acontece com essa placa? bom, eu notei que esses transistores aqui, aquecem muito são os tipos 41 e 42, e eles aquecem em volume médio e aí lembrando que eu estou falando de uma placa de computador na metade, tá é de você não conseguir colocar o dedo mas nenhum queimou o que que eu alterei nessa placa? nada eu coloquei um tripotezinho aqui só para limitar o volume máximo para evitar queimar meus alto-falantes, tá e regulei aqui o que que eu não gostei dela? pode ver que os transistores estão soltos ela se desmonta muito fácil você mexer nela aqui, ela solta a trilha essa aqui já é uma terceira ou quarta a vantagem é que eles vendem a placa virgem então se você estragar a placa, você compra outra e vai montando e para quem quer brincar com eletrônica quem quer começar, é muito interessante você aprende a montar, você queima uma outra peça e você aprende brincando aí com esse equipamento deles isso me custou 150 reais sem frete duas placas dessa então o preço é um preço legal mas lembrando que você não tem nenhum tipo de certeza de qualidade de componente ou de paridade de componente tudo aquilo que o pessoal já fala em outro canal aí que é o que torna o amplificador um amplificador de mais qualidade vale a pena comprar? se você quer montar um amplificador para brincar com ele quer aprender a brincar e não quer gastar dinheiro vale a pena sim eles tem uma outra versão que é uma cópia também esse aqui deve ser cópia de algum esquema mas não sei de qual com dois transistores só com um par só eles chamam lá de Super Strong e se não me engano a Alphakits que fez o primeiro e é um kit muito bom escuto falar muito bem o deles parece que é uma cópia ou algo similar do Alphakits que também eu já comprei já montei e funciona muito bem tá bom? esse amplificador aqui também eu comprei no Mercado Livre é um amplificador com menos potência segundo o fabricante ele chega no máximo a 100 watts por canal eu acho que não chega a isso ele tem um par só de potência ele vem com esse alumíniozinho para facilitar a aplicação dele em gabinete de outros amplificadores e eles chamam ele de DX Blame ou Blame ST tá? eu gostei muito desse amplificador estou sendo sincero com vocês tem um som muito agradável uma coisa que eu admirei nesse amplificador é que você tem uma boa resposta de médio grave você tem aquele agudo bonito que você escuta mas você tem um médio grave proeminente um médio grave gostoso de escutar você escuta a bateria você escuta a nota menos grave do baixo ou mais grave de uma guitarra eu achei muito legal o médio grave desse amplificador e tem um grave bom mas lembrando que ele não tem tanta potência mas para escutar num volume legal esse amplificador é muito bom não aquece muito é um amplificador que você escuta ele ele fica estável bastante tempo você pode deixar uma tarde ligado esse amplificador não aquece muito esses transistores que estão aqui não aquecem muito esse não aquece os transistores pequenos aqui não aquecem eu achei um amplificador muito estável paguei 320 reais em duas placas dessa no mercado livre e acho uma boa opção para quem quer começar e brincar com o amplificador também e não quer comprar uma coisa para montar quer comprar uma coisa pronta os próximos amplificadores que eu vou mostrar são amplificadores mais caros que custam um pouco mais mas com mais qualidade com mais refinamento na construção esse amplificador esse amplificador tem o nome de Queor 200 essa é uma versão estéreo daqui para cá um canal daqui para cá outro canal são dois amplificadores basta uma plaquinha dessa para dois canais os transistores estão aqui embaixo tem que ter um pouco de cuidado na hora de prender no dissipador para não danificar aqui eu fiz diferente eu baixei ele aqui coloquei o parafuso por aqui e prendi lá não é o que o projetista pensou mas eu achei melhor assim para não danificar eu até lavei ele com álcool porque eu fiz uma bagunça nele com pasta térmica esse amplificador me surpreendeu pelo tamanho é um amplificador pequeno você olha assim não dá muita coisa mas eu acho que é um amplificador que foi muito bem feito muito bem pensado porque ele tem potência ele tem muita potência e ele toca muito bem ele tem uma qualidade de som incrível tem um grave poçante um grave bom são 100 watts por canal aqui ele está 200 porque são 2 então são 100 watts por canal não sei se dá tudo isso mas acredito que chegue perto e me surpreendeu principalmente pelo tamanho a facilidade de uso dele você liga aqui já foi e colocou lá em qualquer dissipador que você tenha no recível que queimou no equipamento antigo no equipamento que você quer fazer se você olhar para ele aqui você consegue colocar ele até dentro daquelas caixas de alumínio tipo de amplificador de carro ali coloca o transformador a fonte dá um jeito ali fica muito bom você fazer uma caixa para salvar essas caixas de som que fazem colocando alto-falante tweeter não sei o que e coloca um modo de carro e aquela confusão gente é muito mais fácil colocar um amplificador desse liga na saída do aparelho de carro lá na saída auxiliar dele você já tem o controle de volume coloca uma boa fonte lá que também o fabricante vende coloca um transformador bom você vai ter um som limpo bom gostoso de usar é o que eu estou dizendo esse amplificador me surpreendeu pela qualidade pelo tamanho dele foi projetado aí pelo coelho e o cara está de parabéns meu amigo porque ele fez um trabalho aqui de profissional o que ele colocou de peça encolheu tudo aqui não dá ruído não dá nenhum tipo de desunido assim o projeto está muito legal gostei mesmo é um amplificador que eu indico se não me engano esse amplificador acho que me custou um pouco abaixo de 300 reais alguma coisa assim para isso aqui completo os dois canais tá então vale a pena mesmo vale a pena esse amplificador vale a pena tá achei muito legal lembrando que isso é minha opinião tá não estou fazendo comparação técnica não tenho equipamento para estar medindo nível de distorção de ruído não isso eu conclusão que eu tirei escutando os amplificadores então alguém pode pensar mas você não está com ruído o amplificador A tem tanto de distorção assim muito show é um sistema simples podem ir nesse aqui e sair mesmo esse amplificador bom esse amplificador eu comprei um par dele também é um amplificador já conhecido de muita gente é construído por um senhor Carlos Mergulhão eu achei essa placa linda a placa é muito bonita muito bem feita tem um acabamento incrível a placa tá um cuidado com solda com com tudo aqui assim tanto que eu dessoldei os fios aqui tive o maior cuidado de deixar as soldinhas redondinhas de novo do jeito que ele deixou eu comprei um transformador do jeito que ele me aconselhou eu tive contato com ele logo que eu efetuei a compra comprei o transformador comprei a fonte dele mesmo tô montando um gabinete comprei os dissipadores que ele me recomendou ele me mandou um link uma foto do Mercado Livre lá eu comprei esses dissipadores com o amplificador eu comprei e vou ser sincero pra vocês o amplificador tem um som bom não tenho logo que eu liguei o amplificador o amplificador tocou muito bem ele mesmo fala que o amplificador não é um amplificador de muita potência mas se você abrir o volume ele faz barulho ele é potente só que eu me assustei com o aquecimento desse amplificador esses transistores aqui tá principalmente esses dois aquecem de você não conseguir colocar a mão nesses dissipadores eu achei que pudesse ser problema da minha unidade mas eu tenho duas e as duas aquecem igual se você deixar o volume ali do computador baixo no som ambiente eles ficam mornos você consegue colocar o dedo e ele toca aí duas, três, quatro horas sem mudar o som porém se você colocar na metade volume 50 ali do computador um som um pouco mais alto vamos dizer que você tá escutando mais alto lembrando que são caixas de 8 ohms tá o que eu notei e eu até gravei isso pra ver se não era confusão minha com a mesma música logo que eu liguei no mesmo volume toquei ele quase duas horas e toquei a mesma música de novo a qualidade cai ele começa a dar um como é que eu vou explicar é como se ele não chegasse o agudo ele começa a falhar em frequência alta tá o grave não o grave continua e uma coisa que me desagradou isso pode ser um projeto pode ser que seja alterado alguma coisa que resolva mas eu não vou fazer alteração eu gosto de amplificador e eu vou guardar os amplificadores não vou me desfazer mas eu não gostei do médio do médio grave desse amplificador ele tem um agudo bonito ele toca um agudo bonito uma guitarra um instrumento um instrumento de sopro mas o médio por exemplo a caixa da bateria um médio médio grave ele quase não reproduz o grave ele reproduz frequência baixa ele reproduz você bota uma música eletrônica lá um tum 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 lá ele bate bem você bota um piano você nota que o médio falha um pouco mas o agudo ele toca bem bota um dedilhar de violão ele toca bem mas você coloca uma música tipo aquelas músicas clássico de rock essas coisas do década de 80 que eu acho muito legal falta médio falta médio volto a repetir pode ser minhas unidades eu tenho duas as duas estão iguais não alterei a regulagem que o fabricante fez eu não gosto de alterar ele tem um sistema que o pessoal me passou que é um sistema de redução de ruído ele chama de THD que é o sinal ruído lá do distorção desculpe não é ruído é distorção ele tem um sistema de redução de distorção calculado nesse fio uma coisa meio bem da engenharia do fabricante segundo ele esse fio aqui reduz a distorção harmônica do amplificador está ligado num ponto específico aqui passa em cima de uma trilha específica e reduz não sei se funciona mas o fabricante diz que funciona então vamos acreditar no que o fabricante fala testei ele pode ver que já está com marca de parafuso no dissipador que ele me recomendou e desisti de usar no meu amplificador estou sendo sincero não gostei do som volto a dizer não estou falando mal do equipamento dele estou dizendo que não me agradou ok mais um amplificador esse amplificador eu comprei no mercado livre na verdade eu fiz uma compra no mercado livre de um outro amplificador desse fabricante e entrei em contato com ele ele me falou olha eu tenho um amplificador novo que eu estou lançando que é melhor do que esse que você me comprou eu acabei comprando um par parei a diferença esse amplificador é um amplificador mais caro esse amplificador me custou o par dele algo em torno de 500 e fração eu não estou falando de frete eu até não comentei o preço do outro amplificador do que eu falei anteriormente do Carlos mas eu volto lá para comentar com vocês esse amplificador não dá para chamar de um amplificador pequeno não ele é pequeno só no tamanho gente isso aqui tem muita potência muita potência isso toca muito alto foi um dos amplificadores isso que eu troquei de caixa eu coloquei em umas caixas que eu tenho aqui em uma área aberta são dois alto-falantes de 12 polegadas de 250 watts médio grave duas cornetas e dois tweeters da Selenium com um divisor de frequência na caixa coisa para som externo e isso aqui toca muito interessante ele aquece as saídas em volume alto só que esses transistores aqui ficam em temperatura morna esses aqui então você nem nota que estão ligados deve ter alguma coisa muito bem calculada aqui porque esse troço faz muito barulho um som limpo um grave bonito um agudo bonito também bem definido aquele agudo cristalino e um médio grave gostoso você escuta a voz escuta instrumento que faz som médio grave muito bem gente esse amplificador por esse preço algo em torno de 500 e poucos reais aí vale a pena você compra esse amplificador um par deles paga aí em torno de 250 reais num transformador mais uns 250 reais numa fonte vamos botar aí você gasta mil reais folga um gabinete pega um gabinete velho tem uns gabinetes de amplificador queimado do mercado livre você pode comprar também um amplificador lá no mercado livre antigo que tem um bom transformador dentro você paga 300 reais compra um troço desse aqui com a fonte você vai ter um som aí pra tocar muito me surpreendeu já testei já até aconteceu um negócio interessante nesse amplificador eu fechei um curto ele sem queira numa das saídas não teve nada nem queimou o fusível talvez o curto tenha sido muito curto espaço de tempo mas me surpreendeu as caixas externas que eu toquei nele são 4 ohms mas eu testei também nas minhas torres de 8 ohms e achei muito legal muito legal mesmo é um projeto também parece simples aqui tem pouca peça mas acho que foi muito bem calculado vale a pena esse bichinho aqui bom esse aqui esse amplificador na verdade tá até sujo de pasta ainda eu vi vários vídeos no no youtube foi assim que eu comprei o do carlos até eu vi vídeos achei interessante comprei e comprei esses aqui bom entrei em contato com o fabricante o cara me falou só tenho duas placas e eu acabei comprando as duas placas as duas últimas placas dele tá gente se ele não voltar a fabricar isso aqui eu vou ficar triste esse bicho é bom esse amplificador tem um som que lembra aqueles amplificadores antigos com uma qualidade com um médio de voz com um agudo que é uma coisa surpreendente tá eu usei ele duas placas dele com a fonte que eu comprei do rapaz que faz do do Luiz Coelho é e com um transformador que eu comprei dele também tá por que porque eu estou fazendo um gabinete especial para colocar essas placas isso aqui assim é é uma arte você olha o amplificador assim ele não é você olha parece um amplificador normal como qualquer um outro mas o som desse amplificador aqui é surpreendente tá ele tem médio ele tem grave ele tem agudo ele toca baixo ele toca alto e o principal desse aqui tá é que esse troço é estável extremamente estável você liga ele em volume baixo ele toca bem você sobe o volume coloca lá em cima ele toca bem você deixa ele ligado uma hora duas horas ele continua tocando bem ele aquece a saída como qualquer um outro mas ele aquece a saída ele não aquece esses transistores como o outro amplificador dele lá que eu testei também é mas esse amplificador me surpreendeu tá eu paguei nesse amplificador é foi 200 de fração a fonte e se não me engano algo em torno de 600 reais é as duas placas mais ou menos isso tá me perdoem se isso se a diferença estiver pequena então eu comprei dele esse amplificador tá eu acabei comprando dele o outro amplificador que eu estava mostrando pra vocês agora há pouco tá o SH-E e eu comprei dele o tal do QEOR que eu coloquei até numa caixa é na verdade vou colocar né numa caixa que eu tenho que queimou o amplificadorzinho original aquelas caixas pra ligar violão tá e eu vou usar ele pra isso mas esse amplificador aqui vai pra minha estante tá esse amplificador aqui vai pro meu sistema de som e aí é aquela história esse aqui é muito bom é do mesmo fabricante vale a pena tá esse ele disse que não ia fabricar mais não sei porquê mas é muito bom esse ele me disse que ainda estava fabricando esse aqui eu vou guardar tá eu não tenho hoje um lugar pra colocar ele pra tocar mas como eu gosto de amplificador eu compro pra guardar alguns eu tô guardando esse vai pra lá esse aqui vai pra minha caixinha que é uma caixa antiga que eu tenho com alto-falante antigo e tá a gente liga aí guitarra, violão voz achei muito legal né e esse aqui que era o que ia eu tava projetando o sistema pra colocar esse aqui na verdade pra colocar esse que eu vou colocar esse esse aqui eu não vou guardar ele se alguém tiver interesse em comprar tá eu não falei quanto eu paguei nesse aqui esse aqui eu fiquei um pouco triste esse amplificador me custou os dois amplificadores e a fonte algo em torno de mil e cem reais tá teve o frete vamos colocar aí mil reais as duas placas e a fonte dele a fonte é uma fonte simples sem transformador só os diodos e os capacitores tá hoje eu acho que não compraria isso não tá foi caro foi caro a placa é bem feita é bonita o fabricante tem boa vontade tá até mandei um e-mail pra ele falando que tava aquecendo aqui tá mas ele não me respondeu deve responder mas eu acho que não é não é defeito não acho que é o projeto que é assim mesmo mas toca alto assusta aquecimento desse troço aqui até porque os dois estão aquecendo né as duas placas então eu acho que que é normal tá eu não tinha falado o preço dele voltei aqui com ele pra falar e aí o que que eu tiro de conclusão o que que eu compro hoje pra brincar de montar amplificador esse bicho aqui vem as peças você monta vale a pena gastou 150 reais duas plaquinhas brinca queima se diverte quero um amplificador barato barato preço baixo vou nesse bichinho aqui sem medo de ser feliz tá quero um amplificador de verdade fabricante disse que não tem mais não tem o que fazer esse aqui o cara disse que tem quantos vocês quiserem eu até tô pensando tem um amigo que tá querendo vou vou ver se esse aqui eu não vendo não esse aqui eu comprei pra mim gostei mas ele disse que vende então que ele tem ainda lá eu vou recomendar esse aqui muito bem feito bonito mas tem alguma coisa aí que tem que mudar eu achei caro me arrependi de comprar não vou não vou falar me arrependi custou muito e não vale a pena esse bicho aqui legal gostei 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 muito bem feito mas é um amplificador de entrada também não dá pra comparar e aí se a gente pudesse colocar tudo num bolo só eu colocaria esses aqui né esses aqui esses aqui numa outra numa outra é num outro nível nível superior esse aqui dá pra jogar aqui também tá né e esse aqui no meio então não compraria mais tá não compraria mais isso compraria isso aqui sem medo muito bom e aqui meu amigo pode ir sem medo tá gente é vou acabar por aqui senão esse vídeo vai ficar muito longo tá se gostou aí dá um dá um joinha se inscreva no canal eu vou estar postando muita coisa como sempre de eletrônica na verdade tem que postar mais coisa de eletrônica vou aumentar isso tem os projetos de arduino que estamos fazendo aí tem os testes de eletrodomésticos que a gente faz então se puder dar uma força aí se inscreve no canal dá um joinha comenta tiver alguma dúvida fala comigo mais uma vez não vendo o amplificador não fabrico o amplificador não tô aqui pra falar bem ou mal de ninguém isso foi a impressão que eu tive ao usar esses amplificadores se vocês acharem que minha opinião é válida e quiserem seguir eu tenho certeza que quem gosta de música vai achar legal esses amplificadores são muito bons esse aqui é um amplificador bom pra você brincar com ele é barato esse é um amplificador prático pra você montar alguma coisa esse é um amplificador muito bonito você botar uma caixa de acrílico lá mas é muito caro é aquela coisa cara que não entrega tanto e esse amplificador aqui é um amplificador que vale a pena quem comprou não se arrepende também não até porque o preço é baixo tá bom obrigado por ficar até o final aí um grande abraço a todos e logo teremos mais vídeos teremos 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 teremos